Música Cinza, desalegria da cor Na retina, a rotina avança Praça, a coada entre muro e massa Natureza resiste a fumaça Apresso, concreto, opresso Marro 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 Céu arranhado Janelas, tramelas cerradas Ideias congestionadas Trancas em todo o coração Não há vagas Descaso ocupando calçadas Nave que dá cabeça de vaga Uma dúvida 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 A cidade também me expulsa A cidade que pulsa em mim Também me expulsa A cidade que pulsa em mim Também me expulsa A cidade que pulsa em mim только me expulsa A cidade que pôs em mim Pulsas A cidade que pôs em mim Pulsas Muito obrigado senhoras e senhores Viu que aqui o palco no calor tomou conta